Olá meu nome é Jone sou apresentador do canal Futeba de Elite sejam bem-vindos ao meu canal falaremos sobre vários times e vários jogadores diferentes então deixa seu like compartilha e assista até o fim fala galera que é uma beleza quem fala é o Jone do Futeba de Elite hoje como toda sexta-feira está aqui para vocês especial jogadores da seleção brasileira de 1930 hoje a respeito sobre os convocados que jogaram a copa a primeira copa do mundo de 1930 e se você já gosta desse tipo de uma deixa o seu like compartilhe com seus amigos ativando o sininho notificação para receber os conteúdos e bora para o vídeo o Osaldo Barroso Veloso ele foi um dos goleiros da seleção brasileira de 1930 nasceu no dia 25 de setembro de 1908 em Corumbá Mato Grosso do Sul e morreu no dia 8 de agosto de 96 aos 87 anos no Rio de Janeiro ele jogou em apenas dois clubes na história que foram eles de 26 e 28 no clube baiano de tênis e do 28 e 35 no fluminense e também pela seleção brasileira foram dos anos de 1930 e 1931 a passagem curta pelo futebol nacional então é isso para vocês têm gostado na respeito sobre o Osaldo Barroso Veloso um dos goleiros da seleção brasileira de 1930 que disputou a primeira copa a sua trajetória no futebol então é isso para vocês têm gostado deixe seu like compartilhe com seus amigos ativando o sininho de notificação para receber os conteúdos e encerrando aqui a transmissão fiquem todos com Deus em um ótimo final de semana fiquem todos com Deus e fui